Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal do Luanzinho Vaqueiro. Nesse vídeo, galera, a gente vai falar sobre o quinto card que aconteceu da noite, que foi um dos cards mais esperados, um carro duro, né, só o competidor, ferro mesmo, né, que de um lado estava o Vitor Hayara e do outro o Geraguerra. Geraguerra começou correndo, é um animal novo, filho do Destino Steel, um ótimo animal, mas só que novo. Era um animal com muita explosão, mas tipo que não trouxe um bom rendimento, pois é um animal que era uma das primeiras provas que ele estava competindo fora de casa. E já o Vitor Hayara estava competindo na Tiazinha Liu, um animal do Ares São Pedro, uma égua com muita explosão, uma égua já testada, mansa e muita explosão nas faixas, onde o Vitor Hayara começou na frente, né, de 2 a 0, isso mesmo. E era 100 de cada lado, né, 100 do Vitor e 100 do Geraguerra. E quando o Vitor começou de 2 a 0, e o Geraguerra tinha perdido os dois, o Geraguerra, na terceira rodada, trocou de animal. Foi correr agora na Miss Laza Steel, a égua que o Verdinho Silva compete, né, onde ele conseguiu, né, fazer valer três vezes, isso mesmo. Ele trouxe um bom aproveitamento, e o Vitor Hayara também conseguiu fazer valer mais uma, mais outras vezes, mas só que o Geraguerra só não foi, não teve chance de empatar com o Vitor para ir para o mata-mata, para competir mais ainda, correr mais boi, por causa da desclassificação do bem-estar animal, isso mesmo, foi como um saque. Passou no bem-estar, o animal não estava 100%, né, viu alguma marca, e onde foi desclassificado o boi que tinha sido válido foi zerado, onde com isso Vitor Hayara levou o título, sendo esterado pelo seu irmão, e o Gera estava sendo esterado pelo Verdinho, mas Vitor Hayara levou o título de campeão do X1 no Parque Acaã, Garanhões, Pernambuco, na Tiazinha Liu, e na esteira, Delvani Almeida. Levaram o título versus o Gera Guerra e na esteira, o Verdinho. E agora vai começar o card, o duelo entre a Bela Niamérico, na Adriene Apolo versus Renan Tobias, no Mancho da Bahia. Então, espero que vocês tenham gostado, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sininho, compartilhe, comente. Então, valeu, fique com Deus, Nossa Senhora Aparecida, amém, boa noite, amém.